Porque se foi, se nada é o que parece ser A imensidão do céu azul às vezes faz enlouquecer Me sinto distraído, entorpecido, eu quero ver você dizer Que nessa noite tudo pode acontecer Viva, cita, lute, escute, mude e não olhe pra trás As cores vibram sempre quando a gente entende Que o que importa é a paz Que o que importa é a paz 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 Eu bem te avisei pra você não ouvir aquela voz que fala ao pé do ouvido em uma noite ensolarada As mentiras e as intrigas podem atrapalhar Nessa hora o que é belo pode transformar Uma noite ensolarada Uma tarde ensolarada Cheia de paz Cheia de paz Cheia de paz Cheia de paz Viva, cita, lute, escute, mude e não olhe pra trás As cores vibram sempre quando a gente entende Que o que importa é a paz 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 Cheia de paz Cheia de paz Cheia de paz Cheia de paz